O sol, há de brilhar mais uma vez, a luz, há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente do amor, será eterno novamente, é o juízo final. A história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol, há de brilhar mais uma vez, a luz, há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente do amor, será eterno novamente, é o juízo final. A história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol, há de brilhar mais uma vez. O amor, será queimada a semente do amor, será eterno novamente. O amor, será eterno novamente. 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 Eu sou muito fã, adoro essa música do juízo final. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos, tá? Dá uma força. E não esquece do like, né? O famoso joinha. É isso aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Um abraço pra todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.